Para te ajudar, se você tentar, a vitória vem Quando está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita, Deus está aqui Para te ajudar, tenha força, tudo vai passar Nunca perda a esperança, o novo dia virá Aferta os pratos, vai passar tudo, vai ser infelizante Não há medo, que assim cabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você tentar, a vitória vem Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita, Deus está aqui Para te ajudar, tenha força, tudo vai passar Nunca perda a esperança, o novo dia virá O achar que está tudo perdido, não vai conseguir Não desista, acredita, Deus está aqui Para te ajudar, tenha força, tudo vai ser infelizante